Fui ver o meu amor Já sei ao por menor Cada palavra é sua E sei que assim que o pano cai Ele vem e me beija Quer esteja ou não esteja Num dia de amor Sei quando devo chorar Quando faço sem tentar Quando o olhar está ausente Mas sei que assim que o pano cai Ele fica guardado Seu eu inventado Seu ego rasgado Ai, o meu amor Já vivo a dor De perto Sente-se sem pensar E ama com tudo o que tem E ama com tudo o que tem Fui ver o meu amor Já sei ao por menor Cada passão doer Mas sei que assim que o pano cai Ao amor que se enterra Uma dor em reserva Até amanhã Ai, o meu amor Já vivo a dor De perto Sente-se sem pensar E ama com tudo o que tem E ama com tudo o que tem Ah, 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 ah Amém.